E aí, manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Bom, galera, dando continuidade na nossa série de mods aqui, né? Hoje estamos aí com o 370Z Nismo, pois é. Bom, a princípio o mod tá bonito, tá? Tá bem legal. Será que ele abre o capô? Não. E as outras coisas aqui também não. Ok. A princípio ele tá bem bonito o mod, tá? Tá bem legal. Esse cara aqui, tá? Tem mais de 7 carros pra escolher. Sensacional! Vou mostrar aqui pra vocês. Aí, galera, mais de 18 carros! 18! E nós vamos fazer os testes em alguns aqui, tá? Principalmente nesse aqui, que eu acho muito da hora, né? Nismo automático, tem esse manual aqui, que eu não sei se é manual realmente, né? Mas, enfim. Tem o Tuned, tem o Tomei, que eu não sei qual é a diferença. Bom, galera, tem os de Drift, os de Track, né? Assim, tem muito carro bacana, muito carro bonito aqui dele, né? E nós vamos testar pra ver como é que é o funcionamento, tá? Começando, então, por dentro. Vamos dar uma olhadinha. Ou melhor, ligando o motor, né? Vamos ver o barulho. Olha! Barulho não é muito bacana. Acho que poderia ser um pouquinho mais grosso o barulho do carro, né? Mas, beleza. Tranquilo. Vamos dar uma olhada por dentro, como é que é. As borboletas ali, né? Câmbio ali. Bah, de painelzaço, né? Cheio de coisa por dentro. Caramba! Relógios funcionam. Ali tá funcionando. Contador de marcha funciona? Hum, funciona, ó. Mas ele tá automático. É. Ok, ok. Freio aí. Volantezão bem bacana, bem bonito. Faróis, como é que funciona? Opa. Ele liga. Vamos dar uma olhadinha aqui por fora. Tô na luz alta. Vamos ver a luz baixa. Funciona também. É. Bem bacana. Bem bacana o carro, hein? Tudo parece ser bem funcional. Bom. Tô aqui numa pista, então, de teste, né? De teste mesmo. E nós vamos levar um pouco o nível desse carro. Vamos dar um pisão nele aqui. Já desliguei todos os controles dele. Ih, rapaz. Tá bom. Vamos começar pro outro lado, então. Tá com todos os controles desligados. E vamos tentar fazer a pista. Que é uma pistinha um pouco diferente, né? Não é aquelas estradas convencionais que a gente estava. É uma pista que exige mais do carro, ó. Ó. Vamos lá. Acelerei tudo. Será que ele vai fazer? A 140? Com certeza ele ia fazer, né? Só não sei se ele faz o resto. Mas, ó. O carro tá se saindo bem, galera. Eu que tô controlando o acelerador aqui pra ele não voar. Caso que, né? Tem... Ó. Tem que tomar cuidado pra ele não sair da pista. Mas ali, ó. Já cumprimos, ó. O carro é bom. Freia bem também. Controla bem. Vamos dar uma procurada em outra coisa pra fazer aqui. Acelerar de novo. O que é isso aqui? O que é isso? É. Eu acho que esse carro não é feito pra fazer isso aí. Então nem vou, né? Off-road. Mas eu acho que aquilo ali a gente consegue. Será? Caraca, ele agarra bem, né? Deixa eu dar uma olhada, uma analisada aqui. Mas o carro é muito bom, mano. Vá. Carro muito bom mesmo. Ó o acelerador do carro, ó. Anda muito, muito, muito. O que é isso aqui? Oita, quebra-mola, quebra-mola, quebra-mola. Não! Aqui é quebra-mola demais. É. Aí já não rola, né? Aí já dança total. Eita, caramba. Eu vou resetar pra lá onde a gente tava, né? Pronto. Ali na frente tem uma pista diferente. Mas já deu pra ver que esse cara aqui anda muito. Além de andar, é um carro muito divertido. Vamos dar uma olhadinha nele por dentro, como é que ele tá indo. Ui! Rebaixei o carro. Me grudei. Pera aí. Aqui por fora mesmo. Ah, lá tem uma lombada. A gente podia testar aí na lomba. A terceira. Nossa, aí vem bem, hein? O carro desenvolve bem. Olha só. Ah, não é à toa que os 370Z... A linha Z é muito boa, né? A linha Z é muito boa. Não adianta. Olha, uma curva bem diferente aqui. Vamos entrar nela. Olha aí. Olha isso. Fazendo a curva total aqui. A 270 km por hora. E o carro vindo, hein? O carro veio bonito. Vamos fazer a outra aqui já. Ah, escorregou. Escorregou, escorregou. Dei torção total. Uuuu! É, não sei o que aconteceu. Não estava na câmera de fora. Não vi nada. Nossa, demoliu com o carro. Opa. Acabou com o carro, hein? Ok. Vamos resetar para lá de novo. E agora vamos testar outros, né? Dessa linha. Porque, caramba, a gente tem um monte de carro bacana aqui. Peguei um Sport, tá? Estamos com o carro Sport agora deles. Já vamos testar aqui mesmo. Deixa eu desligar todos os controles. Ah, a princípio eu já não notei diferença. Né? Mas já vamos testar aqui. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, né? Se inscrevam no canal aí. Preciso muito do apoio das inscrições de vocês, beleza? Vai deixando aquele dedão no like que ajuda muito nos engajamentos. Tá? Isso é muito bom para o canal. Deixa nos comentários aí o que vocês estão achando do mod até agora. Eu, a princípio, estou adorando esse mod aqui. Muito legal. Muito bom o mod. Né, galera? E as senhoras e gente, notificações, mano. Que sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal, galera. Nossa, o carro é bom. É tão bom quanto o outro. A princípio ele não mudou muita coisa. Ele só ganhou o arofoalizinho ali. Freiozão. Top também. É, rapaz. Eu gostei, eu gostei. Vamos... Onde é que estavam aquelas curvas malucas mesmo? Era para cá, né? Eu acho que aquelas curvas doidas eram aqui, em algum lugar. Olha aí. Olha como anda. O carro se desenvolve, que é uma beleza, velho. Cara, não lembro onde é que eram aquelas curvas. Mas pera aí que tem algo errado aqui. Ai, quase que eu não freio a tempo. O que é isso aqui? Uma pista de arrancada. E aí, será que ele vai mostrar o tempo se a gente tentar fazer uma arrancada com esse carro aqui? Podemos fazer, né? Vamos ver se a gente consegue. Aqui tem negócio para começar, na real, ó. Botão 10. Vamos ver qual é que é. Praticar, iniciar, câmera cinematográfica. Ah, tá. É com os negócios deles mesmo aqui. Não, não vou aceitar. Porque eu estou testando uns mods aqui, né? Mas vamos dar um acelheiro na pista aqui para ver como o negócio se comporta. Nossa, diferente. Diferentão mesmo, olha só. O carrinho está grudado no asfalto. Caramba. É, o carro muda, hein? Olha lá, olha lá a curva, ó. Vamos lá na curva. Vamos acelerar tudo que dê. Tudo que dá, tudo que dá. Entrei. Vou entrar, vou entrar. Nossa senhora. Andando de lado. Caraca, velho. Botou a última marcha agora. Quando será que eu... Nossa, não, não. Calma aí, 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 calma aí. É, eu ia dar uma olhada na câmera de dentro, mas a câmera de dentro sumiu. Fazer o que, né? Ok. Incidentes acontece. Vamos para o próximo. Tá, botei aquele nismo. Vamos ver se ele é realmente manual. Ó, carro manual. Bah, esse aqui é na mão, hein? Esse é na mão. Esse aqui é show. Adoro quando o carro é na mão, assim. É, olha, ele não tem nem as borboletas, galera. Será que ele mexe o câmbio ali? Pera aí. Deixa eu ver. Ah, que pena que ele não mexe o câmbio. Ah, se ele mexesse o câmbio, ia ser muito da hora. Muito da hora mesmo se ele mexesse o câmbio. Beleza. Carrinho na mão. Vamos fazer uns rolês com ele aqui, bem louco. Na mão eu consigo controlar um pouco melhor a deslizada do carro. E eu acho que a curva já está logo ali, ó. Ah, a entrada dela é por lá. Opa. Controlado, é rapaz. Irra. É na mão o carro é outro, né? Na mão o carro se transforma, velho. Olha aqui a entrada do negócio. Aí é meio complicado, hein? E ó, anda tanto quanto o outro, velho. Olha só. Cortou de giro a 200 km por hora. Vamos lá. Vamos entrar nessa curva aqui. E vamos sair nela e já pegar a outra lá, ó. Já botei a sexta. Eu acho que não tem sétima. Se tiver sétima não vai rolar. Olha aí. O carro anda muito, velho. Muito, muito. Já vamos colar na próxima curva aqui a toda velocidade. Nossa senhora. Ô, sensacional esse mod. Esse mod aqui tá top demais. Só que eles podiam alternar um pouquinho o barulho do motor pra cada um, né? Porque cada um é um carro diferente, na real. Esse aqui, por exemplo, é unismo manual. Então, motorização com certeza é diferente dos outros, né? Deve mudar alguma coisa. Caraca, velho. Será que agora eu acerto? Nossa. Nossa. Nossa senhora. O carro tá no limite. Olha só. Que isso. Cortou, cortou, cortou. O carro tá no limite do que ele aguenta. E vem vindo de lado, ó. Barbaridade. Ai, ai, ai. Acho que eu não vou conseguir entrar na curva. Não vou entrar na curva. Não entrei na curva. Nossa. E derrapei muito. Credo. Cara. Fui longe deslizando. Fui muito longe deslizando. Barbaridade. Vou tentar fazer uma brincadeirinha aqui um pouquinho diferente com esse aqui. Depois eu vou pegar o próprio pra isso, né? Ui. Eita. Mosqueei e dancei, né? É. Vai ser complicado. Eu vou tentar fazer um drift, né? Porque os 370Z... Os 350, na verdade, né? São os carrinhos mais próprios pra isso. Mas vamos tentar dar uma brincada aqui. Em algum lugar deve ter pra fazer um driftzinho. Ali, ó. Olha, esse cara aqui já sai de traseira fácil, hein? Aí. Acho que aqui nós vamos tentar fazer uma brincadeira. Vamos ver. Deixa eu até... De posicionar aqui, porque eu não conheço nada, né? É. É ruim porque eu não tô enxergando direito. Eita, nóis. É. É. Complicado. Se não tem uma pista certa, complica um pouco. Mas beleza. Vamos pegar um outro brinquedo agora. Agora eu tô com um driftão, galera. Deixa eu ver como é que ele é por dentro. Isso é igual ao outro? É. Mas ele não era pra ser manual. Vocês viram que ele tem borboleta, hein? É. Ele tem o turbo, ó. Cara. Nossa. Quando o turbo enche, vem, hein? Olha aí. Quando o turbo enche... E olha o barulhinho do turbo. Bem bonito. Ah, manos. Muito top esses aqui. Muito top mesmo. Olha. Peraí, peraí, peraí. É que tem um lugar ali que me interessou. Me interessou mesmo. Eita. Deixei apagar também, né? Aí não dá. Ô, rapaz. Ah. Peraí um pouquinho. Ah, não. Tá. Não, mas aí... Ah, sei lá. Não entendi muito. Acho que ele é sequencial, na verdade. É, o carro vem. Mas olha, eu achei que por ele ser carro pra drift, ele ia distracionar mais, hein? Eu achei que ele teria que distracionar mais, ó. Porque, caraca, ele tá muito grudado. Esses pneus tão muito grudados. Não gostei desse mod aqui pra drift. Tá? Pra drift, não gostei. Agora vamos pegar um Tuned. Esse aqui é um Tunadão, galera. Barbaridade. Esse aqui é um Tunadão, hein? É, o melhor ficou, hein? Por dentro não muda nada. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos desligar tudo e... Rapaz, como queima. Olha aí. E o carro acelera rápido, velho. Nossa Senhora. E que barulho ficou bonito nesse carro aqui, hein? Bah, gostei muito do barulho desse carro. Esse mod eu não tiro mais. Porque eu gostei pra caramba desse mod, na real. Olha só. E bom de freio. Nossa, segura. Eu vou dizer pra vocês assim. Ele é... Ele é um carro Tunado mesmo, né? Cara, bom, bom. Olha só. O carro vem com pressão e não estraga. Não tá aumentando a temperatura do motor. Ou seja, ele foi bem feito, hein? Esse mod aqui foi bem feito. Muito bom o carro. Vamos engatirar nas curvas aqui a toda de novo. Ah, olha aí, ó. Estragou o turbo. Turbo danificado e motor danificado. Já é um começo. Nem todo carro aguenta o limite o tempo todo. Nossa, entrei de lado. Não sobrou muita coisa, né? Ele ficou ligado ainda. Olha o estado que ficou a roda. Caraca, velho. Demoli com tudo. Bah? Demoli legal. Bom, mano, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam. Deixem o likezão aí. Assinem as notificações e se inscrevam no canal. E não se esqueçam, mano. É só eu pedir o link deste mod aqui nos comentários. Valeu e até o próximo.